Música Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada Galerinha, hoje o nosso vídeo aqui serão os nossos pack-ups aí dos jogadores especiais aí do Arsenal, Atlético de Madrid, Real Madrid e Manchester United Esses empresários especiais aí que vieram só jogador top Então eu vou fazer pra vocês esses packs aqui Esses packs, todos eles foram feitos na nossa live Então eu vou só separar a parte dos packs pra poder mostrar pra vocês Então se for possível, deixa aquele like aí que fortalece muito o canal Se não for inscrito do canal, gostar do conteúdo e for acompanhar, se inscreva e ative o sininho E claro, compartilhem esse vídeo aí pra ajudar nosso canal a chegar a mais pessoas Beleza galera? Então vamos lá para os packs da semana Especiais da semana, será que a gente deu sorte? Vamos ver Música Vamos lá pro pack mano Vamos ver quem tem né Já mudou ali Empresário colecionador ou empresário especial Empresário especial aqui tem 3 do Manchester, 3 do Arsenal 3 do Atlético de Madrid e 3 do Real Madrid Do Manchester United Acho que não deve valer muito a pena né Ó, De Gea né Pogba Matic Martial, Lindorff, Hesford Mano, vale a pena sim hein Vale a pena aqui do Manchester Do Arsenal Alba Meyang Pacazete Sócrates, Xhaka, Leno É mano Galera tá Tem uns packs tops aqui hein Atlético de Madrid Sim O Black Saúl O Moratinha Nossa Moratinha bola preta mano Música Nossa Moratinha Música E Real Madrid Hazard Sérgio Ramos Benzema Modric Kroos Varane Urtois Gareth Bale Mano Mano Vai ser o Modric Música Carrando, mano Salgada é sacanagem Eu acho que eu vou tirar o Pogba Mas eu quero o Rashford Aperto o X X Do lado X Esse moleque tira o Alba, mano É o pior, cara Caralho, ele tirou o ouro O único ouro que tinha, mano Caralho, ele tirou o ouro O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meio, mano Eu quero o Alba, o Yuri não conseguiu Bota o apertar aí, ó Olhar os comentários Valeu, Marcelo Uma honra ter você como novo inscrito do nosso vídeo canal Espero que goste, amigo Caralho, ainda falaram que eu ia tirar ele, mano Mas o lateral atirou, filho Vamos lá, vamos ver se o Estelho vai nos dar o Alba aí, mano Ano passado o Estelho nos deu o Ronaldinho Gaúcho Não vou ouvir, mano O que é isso? Nossa, que pariu, mano Demorada Demorada Passei, passei um shampoozinho especial, Clemilson Tava batendo um rango ali, cê é doido, uma larita brava, velho, cê é doido Cê é doido, pô Cê é doido de videogame ligar desde a tarde inteira, mas nem desliguei isso, velho Tava batendo um rango ali, cê é doido, pô Tá, urso Cora tinha Ó, pra cá Que piranha, mano É doido de videogame ligar, graças a��겠습니다, velho,оном Na lateral direita vai aparecido não fica puto não o empresário vai até quarta Ronaldo a chique acabei de tirar ele bola ouro quiet oh caramba outro Saúl vai vai vir Pogo e Valdegé não queria nenhum dos dois não do PES o Luciano o Bahane eu já tirei mano Resf vem Resf tchau de novo não né mano poxa é canhoto caraca mané eu não dei uma sorte nesse pack mano entendi entendi Hazard vem mano vai compensar todos esses packs aí mano Odrit não pô ninguém secou o cara não pô tem você que compensa todos mano vai o Bahane de novo caralho eu queria esse biado mano esse eu queria cara eu tirei dois deles já tinha tirado um mano é rapaziada então aí como vocês puderam ver esses foram os nossos packs sinceramente não gostei O que eu achei melhorzinho Assim foi o Vahane Um zagueiraço aí, um zagueiro top Que a gente tirou, mas vieram outros jogadores Também, mas infelizmente nenhum jogador Que nós queríamos, nós conseguimos Tirar, vai ficar pra próxima Mas antes de acabar esse vídeo Deixa aquele like, compartilha esse vídeo Se inscreva nas nossas redes sociais Nos siga, né, nas nossas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram Link dos três na descrição E claro, se não for inscrito no canal Vai acompanhar, gostou do conteúdo, se inscreva aí embaixo E ative o sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza galera Então é isso aí, um abração e tchau tchau galera Fui, um abraço E aí